Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Max da Hornet. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, contar um pouquinho da história, tá? Como surgiu o sonho, tá? De comprar essa moto aqui em 2007, né, galera? Quando lançou essa moto aqui, eu era bem jovem, né? 16 anos atrás. Eu sempre almejei comprar Hornet carburada. E graças a Deus, galera, em 2018, esse sonho aqui, em maio de 2018, esse sonho se tornou realidade. Muitas pessoas, né, falavam pra mim, Max, pra que tu quer uma Hornet carburada, uma moto antiga, uma moto velha, uma moto que já passou pela mão de um monte de pessoas? É verdade, galera. Realmente, dependendo aí da condição que tu comprar a Hornet, ela já passou na mão de muita gente. Mas era o sonho, né, rapaziada? Então, sonho é sonho, independente de quem eu fosse comprar Hornet, sonho é sonho. Desde os 14 anos, galera, eu sempre almejei, sempre sonhei em ter a Hornet carburada. E de lá pra cá, né, foi uma trajetória muito grande. Passei por diversas empresas, diversos tipos de trabalho, mas nunca deixei de acreditar no meu sonho. Fui crescendo, né, galera? Passou 14, 15 anos. E até chegar nos dias de hoje, né, hoje eu tô com 39 anos. Eu lembro que 3 anos antes de eu realizar esse sonho, né, que foi comprar Hornet, eu ficava pesquisando no LX, ficava fazendo pesquisa no YouTube, de repente, igual você aí agora, né, tu tá pesquisando sobre comprar uma Hornet carburada, e às vezes não sabe, né, se vale a pena ou não, tem alguns medos, alguns receios. É normal, tá, pessoal? Normal. Pois bem, 3 anos e eu tava ali pesquisando no YouTube, pesquisando, pesquisando, e um certo dia surgiu a oportunidade de comprar uma Hornet lá na Zona Sul, em Copacabana. Pois bem, eu fui em Copacabana, né, fui lá e encontrei o rapaz que era dono dessa moto aqui, inclusive ele era até advogado e tal, aí eu perguntei, mas por que você tá vendendo a Hornet? Ele tinha em torno de 50 anos, ele falou, ah, eu tô com suspeita de câncer e tal, tava com uns problemas de saúde, né, e devido a isso, tá, ele alegou que tava querendo vender a Hornet. Mas na época ele me vendeu a Hornet, galera, abaixo da tabela FIP, só pra vocês terem ideia, eu comprei essa moto aqui em 2018, eu paguei 13 mil reais, galera, 13 mil reais que eu paguei nessa Hornet, porque não é nem o preço de uma Honda Biz hoje em dia, nem uma PCX, né, foi o valor que eu paguei nessa moto, 13 mil reais. E eu perguntei, né, falei, pô, irmão, tá muito abaixo da tabela FIP, na época acho que tava valendo 18 mil essa moto, né, mas assim, era o dinheiro que tava ali, né, dentro das minhas condições de comprar, que o camarada, né, me vendeu, tava um tempo até frio, aí eu fui lá ver a moto, falei, pô, liga a moto, irmão, aí tava saindo um pouquinho de fumaça na moto, eu inocentemente, né, ah, deve ser por conta do frio, o cara, nada, irmão, isso aí é coisa boba de resolver, só fazer um ajustezinho no carburador, tá bom, né, eu acreditei, né, galera, era, tava comprando a minha primeira 600 cilindrada, nunca tive uma moto 600, então acreditei, né, na palavra do rapaz, por ser também um advogado, né, enfim, aí acabou que a gente fechou o negócio e comprei a moto. Galera, passou 30 dias depois dessa moto aqui estragou o motor, porque ela tava fumaçando, tive que fazer cabeçote, cilindro, teve que abrir o motor todo, ou seja, o sonho, 30 dias depois virou pesadelo. Moral da história? Não cometa esse erro que eu cometi, tá? Comprar a moto na emoção, sem levar mecânico, sem levar nada, pra mim, irmão, a moto tava andando, tava boa, era isso que importava, mano, era a Hornet, era meu sonho, então se a moto estivesse andando, eu falei, tá bom, irmão, tá andando, isso que importa, mas não é bem assim, galera, porque o prejuízo é muito grande. Então tive que fazer retífica, cabeçote, comprar anéis de seguimento, tive que comprar junta do cabeçote, óleo, pistão que tinha estragado, mano, voando de cabeça, a moto ficou quase um ano no mecânico. Mas graças a Deus, né, depois de muita peleja, de muita persistência, eu consegui, né, ajeitar essa moto. Hoje, galera, já fazem sete anos que eu tô com essa moto, vai fazer agora em maio, oito anos que eu tô com a Hornet carburada, é isso mesmo, oito anos, e a minha experiência, né, como dono de uma Hornet, já possuir essa moto há oito anos, tenho experiência até demais, né, pra falar, galera. É, vocês têm que tomar cuidado, né, pessoal, muita gente compra essa moto e acaba batendo, né, ou emprestando a moto, se você bater com a frente da moto, se você tiver uma colisão, né, algum carro, ou trocar de faixa, você bater e ter uma colisão, tu vai ter um prejuízo só à frente da moto. Cinco mil reais, galera, cinco mil reais. Então, o gasto é muito alto, tá, só pra vocês terem ideia, o tanque da moto dessa aqui tá em torno de mil reais, o radiador, mil reais, só pra você abrir o motor dessa moto aqui, tu vai ter que pagar três mil e quinhentos reais, mão de obra do mecânico, dependendo até quatro mil, até mais, tá. As peças são difíceis de encontrar, não é fácil, apesar que tem algumas peças da CB300XRE Falcon que pega na Hornet, né, na Hornet carburada. Mas é aquilo que eu falo pra todo mundo, galera, sonho é sonho, independente de qualquer coisa, se teu sonho é ter uma Hornet, não vai ser a minha opinião que vai fazer você mudar, né, de ideia. Então, se teu sonho é Hornet, irmão, vai guardando um dinheirinho, junta um dinheirinho, tá, vai guardando. Hoje em dia, uma moto dessa aqui tá avaliada, galera, 25 mil reais, 25 mil reais tu consegue comprar uma moto conservada, tá, mas tem que pesquisar bastante, aqui em especial no Rio de Janeiro tem muitas motos dessa aqui vendida. Então, se você quer ter uma moto dessa aqui, galera, né, uma Hornet carburada, você tem que pesquisar bastante, né, assistir muitos vídeos aqui no canal Max da Hornet pra você poder, né, entender um pouco mais como funciona a ciclística dessa moto, parte de mecânica, peças, se é fácil ou não, entendeu? Não é fácil, galera, não é fácil também manter uma moto dessa, tá? E muitos seguidores vêm e perguntam, Max, eu ganho um salário mínimo, dá pra eu manter uma Hornet carburada? Não, galera, dá sim. Se você conseguir juntar o dinheiro, né, ter o dinheiro pra pagar essa moto aqui, vamos dizer, à vista, se tu ganhar um salário mínimo, tu vai conseguir manter aí sem problema nenhum, entendeu? O problema é que, né, irmão, é gasto. Essa moto aqui, ela faz 16 km o litro, bebe bastante, né, gasolina hoje já tá um pouquinho caro, mas faz 16 km o litro. Se você for colocar o escape diretão, só o cano, mano, vai fazer em torno de 12 a 14 km o litro. É uma moto que a manutenção é bem tranquila, não é cara, entendeu? O que que tu vai trocar numa moto dessa? Pastilha de freio, o disco de freio, né, com o tempo que fica gasto, você vai ter que trocar o fluido daqui do aditivo, o óleo do motor, né, troca a cada 2.000 km de você, ou a cada 3.000 km de você troca, né, pega 4 litros, galera, de óleo, eu coloco normalmente o motor, né, você vai precisar trocar os pneus, dependendo se você, né, gosta de correr, vai trocar os pneus de 6 em 6 meses, eu particularmente eu troco os pneus de todo ano, galera, todo ano eu troco os pneus. E é isso, rapaziada, então não tem mistério. É uma moto de 600 cilindradas, como qualquer outra, você não quer diferença, é como você vai cuidar de uma moto dessa, entendeu? É uma segunda família, né, infelizmente gasta, tem que gastar com combustível, né, tem que gastar com seguro, seguro também não é barato, tem que gastar, de repente, com alarme, dentre outras coisas que tu gasta, né, galera, pra quem tem moto sabe que moto não é fácil, né, ainda mais você andar aqui, se for no Rio de Janeiro, cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, estado do Ceará, né, são estados aí que teoricamente são estados, né, que o índice de assalto é muito grande, então o que eu aconselho vocês, galera, antes de comprar uma moto dessa, se programe, entendeu? Se programe financeiramente, nada de comprar moto nem emoção, entendeu, mano? Compra, né, pensa direitinho se é isso mesmo que você quer, ou o dinheiro que tu for pagando uma Hornet carburada também, não quiser ter muita dor de cabeça, comprou uma moto zero, galera, uma moto zero, tu vai comprar uma moto zero, não é uma 600 cilindradas, tá, tu pode comprar uma XRE, tu pode comprar uma CB300 da Nova, né, tu pode comprar, de repente, juntar mais um dinheirinho, comprar uma CB500X, tá, que tá 41 mil reais, ou, se tu quiser, tu pode juntar mais 4 mil e comprar uma Hornet injetada de ano 2008, uma Hornet injetada de ano 2008, tu consegue comprar por 29 mil reais, então, em vez de tu pagar 25 mil numa Hornet carburada, junta mais um dinheirinho e compra uma Hornet injetada, eu acredito que você vai ter menos de dois cabeças, essa moto também, galera, costuma dar problema aqui, ó, nos carburadores, pra fazer equalização nos carburadores dessa moto, você vai gastar 600 reais, então, veja se é isso que você quer pra tua vida, né, se você acha que a minha vida é um morango, galera, então, vocês acompanham aí meus vídeos, né, sempre vocês estão vendo meus vídeos, a moto tem um ronco espetacular isso aí, não tem dúvida, é uma moto que tem 95 cavalos de potência, ali no seu painel, ela pode chegar até 260 km por hora, mas o que eu peço pra vocês, galera, nunca permita que ninguém venha enganar vocês, entendeu, te oferecer um produto, falar que o produto é perfeito, maravilhoso, quando, na verdade, você compra um produto, e 30 dias depois, o produto estraga na tua mão, e aí, o que tu vai fazer? Como eu falei, galera, pra fazer um motor de uma moto dessa aqui, não é fácil, não, a moto já passou por, pela mão de diversas pessoas, né, muitas pessoas gostam de dar grau nessa moto, um monte de cupim de ferro, mas, o que eu deixo, galera, de atenção aí pra vocês, é que vocês fiquem ligados, pra não cometer o mesmo erro que eu cometi, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, forte abraço, Max Gavard, Tchau, 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 Tchau,